Eu começo a edição do JSD de hoje te contando que idosos a partir de 80 anos já podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia. A indicação é que deve haver um intervalo de quatro meses da terceira dose para esta. A quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada em Goiânia nos idosos acima de 80 anos, independente de terem ou não comorbidades. Podem ser imunizados aqueles que receberam a terceira dose há quatro meses ou mais. Mais de 70 postos de vacinação de rotina e vans itinerantes realizam a aplicação do imunizante nesse grupo e nos demais, como crianças, adolescentes e adultos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, mais de 23.100 idosos acima de 80 anos já podem receber a segunda dose de reforço. Esse público-alvo deve procurar os mesmos postos de vacinação onde as demais pessoas também são imunizadas contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, a vã itinerante da vacinação vai estar no estacionamento do Shopping Flamboyant. A lista dos postos fixos está no site www.goiania.go.gov.br. Adultos e idosos precisam levar documentação pessoal e cartão de vacinação. No caso das crianças, elas devem estar acompanhadas por um responsável.